E aí galera, beleza? Tranquilo? Suavezinho? Tranquilão? Bom, então, vamos lá! O que eu vim falar hoje pra vocês, galera? Eu vim falar hoje de composição de tropas de defesa Caso você opte por uma composição de defesa Uma aldeia de defesa Vamos lá! Primeiramente, a gente vai vir aqui no quartel Pra gente estudar as tropas de defesa que vem aqui no quartel Galera, no quartel a gente tem o lanceiro, o espada e o arqueiro Se a gente parar pra analisar o lanceiro A gente vai ver que ele é muito bom contra a cavalaria Defesa contra a cavalaria Então é interessante a gente ter porque o nosso inimigo Se for pra partir pra uma composição boa de ataque Ele vai escolher a cavalaria leve pra atacar E aqui nós temos o espadachim Ele tem uma defesa boa geral Que é contra a enfrentaria, certo? Espadas, bárbados, lanceiros e arqueiros No caso, seu servidor ter arqueiros Galera, então é interessante a gente ter Porque se o cara vai vir com a composição de cavalaria e bárbaros Então a gente tem que ter o espadachim Se por acaso houver no seu servidor A opção de construir o arqueiro Construa, porque ele é muito bom É, no geral, ele é muito bom Tanto na defesa geral e quanto na defesa de cavalaria Certo? Dificilmente alguém vai usar arqueiro pra atacar Só se usar cavalaria com arqueiro pra atacar Tá, beleza galera? Então a gente vai criar a seguinte composição Que é a composição que eu gosto de usar Pra cada um lanceiro Eu construo um espadachim e um arqueiro Galera, então isso significa que você sempre vai ter as mesmas quantidades De lanceiro, espada e arqueiro Galera, essa é a composição de enfrentaria Quando é Que eu É assim, tipo assim Eu tô construindo lá as minhas enfrentarias E aí eu percebo que há necessidade de partir pra outro tipo de tropa de defesa Quando você perceber que o seu quartel já tá nível 16 Mais ou menos 16, 17, por aí E a quantidade de tropas sendo construídas É mais do que o suficiente do dia E você tem recurso pra continuar construindo mais tropas de defesa O que você vai passar a construir agora? Você vai passar a upar a sua oficina E construir catapultas Por que catapultas? Capozórdia ser retardado Catapultas é uma ótima tropa Pra gente atacar e destruir edifícios No caso do ataque Mas ela também é muito boa na defesa Veja só, ela tem 100 de geral Ela tem 50 de defesa a cavalaria Ela tem 50 de arqueiro No caso do seu servidor ter arqueiro Lembrando sempre, né? Aí você vai me perguntar Poxa Capozórdia, mas não é melhor a gente partir pra cavalaria pesada? Olha, é uma boa Mas eu gosto de partir pra catapulta Porque catapulta, se você tiver aquele item É que dá bônus pro seu paladino Nossa, cara, catapulta vai ser bom demais pra você na defesa Às vezes você não tem Mas você tem um bro da sua tribo que tem Então ele pode mandar o paladino dele pra você E vai te dar 100% de bônus Cara, isso vai ser um bônus fenomenal, cara Se toda sua aliança te mandar uma quantidadezinha boa de catapulta Bicho, você vai ter uma defesa muito forte Tá beleza, galera? Fora que a catapulta ataca por detrás das tropas Ou seja, você perde menos catapulta na defesa Então é boa Você vai perder no mais as enfrentarias, beleza? Quando você percebe que é hora de construir cavalaria leve Quando a sua oficina já tá nível 10 Mais ou menos 10, 12, 15 Que é o máximo que eu acho que a oficina deve ser É 15, né? Porque eu acho que só vai até 15 mesmo, né? Então não adianta querer mais que isso E você vai partir pra conseguir cavalaria leve Justamente quando você estiver construindo aqui E você perceber que já tá construindo muito por dia E que tem condição de construir mais tropas de defesa E já tá mais ou menos nível 10, 12 aqui o edifício Beleza? Então aí a gente vai partir pra outra tropa de defesa Muito boa Na composição de uma tropa de defesa Que é a cavalaria pesada Que eu ainda por enquanto não tenho Tô evoluindo o estábulo aqui pro nível 10 O meu ferreiro já tá nível 20 Porque eu já posso até construir o nobre Na verdade já tá em processo Aí eu vou poder fazer o quê? Cavalaria pesada Galera Aí você vai começar a construir cavalaria pesada Até o máximo aqui por dia Aí daí pra frente é só tentar evoluir o máximo Esse edifício estábulo Quartel Esse edifício estábulo Quartel e oficina Galera Qual é a preferência numa composição defensiva? É tropas de enfrentaria Por que tropas de enfrentaria é melhor na composição defensiva? Porque as tropas de enfrentaria Elas têm Elas possam um lanceiro Você gasta um de população pra construir um lanceiro Se você parar pra raciocinar Se você construir oito lanceiros Você vai ter muito mais defesa que um catapulta Se você construir seis lanceiros Você vai ter muito mais defesa Em praticamente todos os aspectos Contra um Contra uma cavalaria pesada Então você vai ter muito mais possibilidade de defesa Se você construir só enfrentaria Mas por que a gente está construindo as outras? Pra gente ganhar tempo Pra gente não perder tempo A gente está construindo as outras também Pra não perder tempo Então a gente vai fazer isso Até a gente chegar no topo No máximo de população Depois a gente vai gastando essas tropas Essa cavalaria pesada E vai com o pano Substituindo por enfrentaria Os arietes Eu já não acho interessante Desfazer deles aos poucos Porque eles podem ser muito úteis Naquela questão do bônus Então é interessante ter aí em média Numa aldeia full Mais ou menos 400 300, 400 Ou no máximo 500 catapultas Porque pode ajudar Dando aquele bônus legal Do paladino Com a arma correta Galera Qual que é a composição de edifício? A composição de edifício é aquela Se você está percebendo Que as suas tropas Estão Construindo muita tropa Vai demorar muito Para terminar as tropas E seu edifício Então quer dizer que seu edifício Está ineficiente Você é hora de continuar Upando ele Galera Uma outra dica Que eu quero dar nesse vídeo Quando é que eu Começo a parar De upar isso daqui Ó Bosque Poço de argila E mina de ferro Quanto alcança 20? Alcançou 20 galera Para de mexer com isso E vai investir forte Em saque Em aldeia de bárbaro E aldeia de bônus Porque você vai passar A fazer tropas Constantemente E sempre aumentando A sua O seu raio de ataque Em bônus Hoje Eu estou atacando No meu quadradinho Nos quadrados ao redor E nos quadrados ao derredor É muito ataque Galera É muito ataque Ainda mais nessa área Que está mais povoada É muito ataque Que eu estou fazendo Galera Espero que eu tenha ajudado De fato Verdadeiramente Espero que isso ajude Todo mundo Veja o vídeo até o final Se você gostou Dê um joinha Dê um like Compartilha no seu Facebook Eu peço por gentileza Para fazer o canal Crescer cada vez mais Fico muito feliz Quem estiver gostando Quem não estiver gostando Desculpa aí É sincero Minhas desculpas Valeu Fui